Seire, tá cá, hein? Ela fugiu, Anny. Olha seu pai, Anny. Agora viemos aqui na frente da casa, que tem essa graminha aqui, ó. Pra gente tirar foto, filmar. Tira, né? A Seire tá ali, ó. Tá ali, que foi fazer xixi. Então eles tá ali jogando lixo. E aqui, ó. Se preparando para as fotos. Para as fotos de seis meses. Bom que tem essa grama bonitinha aqui, né? Só tá grande, né? Cadê Anny? Foi correr até a nossa cerca, assim disparou lá pro lado. Vou esperar a Anny, porque ela tá com o celular pra fazer a foto. Ô, Anny, o celular pra achar a foto, vem! É bom que a melancia dá esquentando. Deixa eu saudar. Cadê o Anny, gente? Ela tá com o celular da Raquel. Ela adorou. Vem, tira a foto. Ó, gostando. Ela gostou. O pé dela tá na grama de pão, achei que ela ia ficar... Anny, eu tô agoniada aqui na grama de pão, tá? Eu tô de milhão aqui. Cadê o celular? Bora pra dentro. É, pode pôr lá pra dentro agora. Tá já. Feisagem. É, filhinho. Deixa eu ver se a câmera tá limpa. Vira aqui pra mim. Olha aqui embaixo. Tá limpa? Tá limpa? Tá limpa. Tá limpa. Tá limpa. Ai, amado, amiga. Você vem aqui, Amanda, né? A menina que tá mais uma princesa. Tem que levantar, né? A menina que nem fez lá. A menina que ela mora. Mami. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. E agora? Pula, 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 sem ferro. Ai, que brilho. Mas que é isso? Mulher, mulher. A gente não tá dando conta, não. Ai, que linda. Tira a filha, só que a gente teria que ficar sentada. Não, não, não. Pula, pula, pula. Sentada não vai. Porque pra ser sentada tinha que ser aqui. Pula, pula. Mas não é, fez, tipo, a pé em pé. Pula, 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 pico aqui. Ela é que nem um, fica dentro mesmo. Não, 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 levanta, levanta. Dá pra não fazer outro buraco. Mais pra cá? É, dá pra não fazer. Se a gente não guardou a ferramenta dela. Cai na gente e faz aqui, entendeu? É que eu achei, quando eu vi cortando. Eu achei que ia fazer pra sentar. Vai fazer mais um buraquinho pra ela sentar, gente. Do assim, falta em pé e agora vai ser sentada. Ficou o buraquinho do jeito que tá ali na melancia, não dá pra ela sentar. Ai, mamãe, gostei do mato. É diferente, né? Será que eu fico com uma formiga no amor dela? Ela vai virar uma pinica, né? Sim. Pega, fia, pega a melancia. Chororo. É, eu também. Gosto de uma farra, viu? Gosto de farra. Não, a apresentação é tudo, querendo. Todo movimento é a hora, né? Não sei como o vizinho não vê aqui ainda. Não sei. Ai, Anny! Nossa, doeu, tá em cima do meu pé. É, eu, nossa. Eu, hein? Aqui assim, né? Não, 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 não. Vai pra baixo. Assim, Caterine? Vou botar muito pra cima. Não, tem que ser aqui. Tem que ser aí. Tá, vai. Porque eu não tenho... Mas vai dar pra tirar foto. Aqui? Não, não tá errado. A gente tá muito pra cima. Não tá. Porque não tem que ser na mesma direção. Isso daqui, ó. Agora ele até aqui, ó. Vai cortar ela. Não cortou no de baixo. A medida vai ser diferente, né? Vai ter que ser diferente. Só vai. Ou é aqui, ou é aqui, ó. Um pouquinho mais pra lá, eu acho. Pra onde? Pra ela abrir a perna pra sentar. Pra ela aqui, né? Vai cortar o botão aí, meu Deus. Eu te vejo. Ela quer que a máquina. Ai, tá coçando o meu pé. É, é caramba. Uma ideia de jirico também fazer aqui. A minha fomenta que tá coçando aqui. Os bichinhos bordando. Aqui é melhor. Acho que tá dentro de casa. Cadê o creio de champanhar? Tá, jogando lixo no bichinho. Só dentro de casa, dentro de casa, né? Então, só com o lar livre, né? E aqui é perfeito. É. Não é? Porque tem esse gramado aqui. Que foi ótimo. Sim. Pra fazer as coisas. Tinha que ter essa grama lá no fundo. Tinha que ser. Vai. Eu vou pôr ela aqui, ó. Ai, meu Deus. Eu acabei vencendo. Vai. Vai. Porque agora o buraco começou assim, mas fica sentada, né? A intenção. Vai, vai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai daqui, amor. Já quero dar uma foto com minha filha. Ah, olha. Eu vou pegar uma filha. Não, 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 tem que arrumar a perna. A perna dela tem que vir aqui. Não, 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 tem que tirar ela, é isso, tirar ela. É isso que eu tô falando desde o começo. É aqui que tem que vir aqui. Ela puxar o pé e ela contar aqui. Não quer brincar com ela. Ela já enjoou dessa história. Depurou muito. Sobe o pé, desce, 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 desce. Encaixa o bubom. Aê! Pula, 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 sem bala. Vem, amor. Pula, pula, pula. E baguinha. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Helena. Uhul! Cadê a minha princesa? Cadê a minha princesa? Uhul! Aê, gente, chegou. Chega, chega, chega. É que o pé dela desce. É, desce, tá machucando. Ah, mas deu pra tirar. Deu pra tirar foto. Vai, vai, vai. É, agora ficou nervosa. Mas também é que ela tava bozinha, vai. Ela deixou bastante. Ah, mas de lá com o banho agora, olha. Banho! Uhul! É, mas de lá com o banho agora, por favor. Agora bora tomar banho, né, Nenê? Bora tomar banho. Vamos arrumar? A gente tem que ir pra igreja. Vamos pra igreja. Nós vamos pra igreja agora, gente. Vamos se arrumar e eu mostro pra vocês. Olha que acabou de sair do chuveiro, do banho. Helena! Helena! Hã? Depois de uma belunciada. É? Agora está revigorado com o banho entomado, ó. Vamos pegar uma boa. Que delícia! Agora eu vou me arrumar, gente. Vamos me arrumar. Vamos congregar hoje em Miami. Ache que eu vou colocar só um dólar nela. Agora, né? E na hora de ver a gente colocou. Porque tem certeza que ela vai ser puxada. Sim, porque... Sei lá, tem certeza que ela vai ser puxada. O que é que ela vai sair? É cinco horas. Vamos ser seis e quarenta, o pessoal. Agora é cinco e quarenta. É, né? Tá cedo. Olha o meu vídeo lá pausado na televisão. Vamos no aeroporto buscar ela. Quando a gente foi buscar minha mãe. Vamos trocar aqui mesmo. Vem, meu amor. Gente, olha quem está pronta pra ir na igreja. Depois de uma belunciada. Agora, ela está tendo... Olha o sapatinho. Olha o pé. Olha o pé. Olha o pé. Olha o pé. Vamos congregar em Miami. Miami, uhuuu, bora. Bora, minha neném. É toda estilosa. Já estamos prontas para ir para a igreja. Minha mãe aqui já está no jeito. Edson, Raquel, Júnior. Quando eu vou dormir? Ela vai dormir. A cara está botando a sandália dela. A Anny está aqui toda toda. E eu estou aqui que ninguém vai filmar. Vocês nunca me veem, tá? Espera aí. Eu vou fazer o look da mãe. E eu estou aqui, gente. Meu vestido. Uma bolsinha. Um sapatinho aqui, ó. Salto. Bora, trabalhando. Nós estamos em dois carros. Eu vou no meu. Eu, Cleis, a Anny e a minha mãe. E o Júnior. E a Raquel. E a neném. Vem no carro deles ali. Aí a gente se encontra lá na igreja. E a criança. E a gente se encontra lá na igreja. E a gente se encontra lá na igreja. E a gente se encontra lá na igreja. Estamos chegando na igreja, gente Aqui de Miami Ó, vou mostrar pra vocês Eu gosto de chegar cedo e hoje já tive um Toyota Já tem um monte de carro Ah, eu gosto de chegar cedo mesmo Essa aqui é a igreja, ó Aqui de Miami Aqui, ó Agora vamos lá, agradecer a Deus Olha lá, gente, acabou o culto Maravilhoso, agora estamos aqui tirando foto da Helena Vai lá, vai tirar foto, mãe A Beth, tá ali, conversando com minha mãe, Júnior Tá bom o culto A gente gostou? Mãe, você vai lá achar foto? Vai lá, Raquel, achar foto Vai, 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 vai lá Vai lá, acabou Mais foto, mais foto Aê A galera aí quer tirar uma foto E quando tira a foto eu vou filmando Olha aí Quer correr de novo? Fazer um... Pera aí que eu vou Aí você vai sair correndo Olha aí Olha aí Faz a polícia pra tirar foto Olha aí Olha aí Agora eu vou encarar aqui na galera Gaia, igual aquele vídeo antigo que você tem Helena, vem aqui, vem aqui Agora estamos indo pra casa E começou a chover, gente Olha isso Chupa Gente, então eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu acho que já tá grande Tá escuro aqui, né Que tô dentro do carro Mas espero que vocês tenham gostado Passado esse dia com a gente A entrevista aí, né Que a gente fez hoje E não esquece de deixar o like Se você gostou do vídeo Se inscrever Se inscrever no canal Isso é importante Tem muita gente que me assiste Mas não se inscreve no canal Se inscreve no canal, gente Deixa nos comentários Beijos nos momentos Comenta pra gente saber Que você assistiu o nosso vídeo Pra gente te agradecer Responder A gente conversar com vocês, tá bom? Então até o... Fica ligadinho no próximo vídeo, hein Vai ter muita coisa legal Até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijos Bye Don't need someone to save me